Na edição de hoje do Repórter Setorial, você confere, conta de água vai ficar mais cara na região a partir do próximo mês. Batalhão do Exército de Pindamonhangaba completa 72 anos. Saiba o que os adolescentes buscam na internet e o perigo de alguns conteúdos da rede. Na reportagem especial sobre educação à distância, vamos saber quais são as principais dúvidas sobre os cursos online. E você vai ver também. Pedofilia é um tema que está em voga e destaca em todos os jornais diariamente. Nunca se falou tanto nisso, né? Antigamente era uma coisa velada. Agora está escancarada e temos que pegar essas pessoas que têm esse desvio de conduta. A Renata Gonçalves é coordenadora do Centro de Referência Especializado em Assistência Social de Itaubaté. E a cidade que é a capital da literatura infantil dá mais um passo de exemplo em favor da criança. É já já. Não saia daí. O preço da cesta básica diminuiu em 16 capitais no Brasil. Mas no estado de São Paulo, ela vai ficar mais cara. Segundo dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a cesta básica diminuiu em 16 capitais no mês de abril. A pesquisa apontou a cesta mais cara foi no Rio de Janeiro, seguida por São Paulo. Em nossa região, após dois meses de queda, o preço da cesta sobe 1,21% no mês passado. E qual a consequência disso? Alguns produtos, sobretudo do segmento de hortifrute, apresentaram uma variação de preços maiores. No mês de abril, nós tivemos uma seca bastante intensa, sobretudo no estado de São Paulo. Isso provocou uma queda na oferta do segmento de hortifrute e, consequentemente, preços mais elevados aos consumidores. Os produtos que ficaram mais caros em abril foram a cebola, seguida do mamão formosa, a batata e a cenoura. Na outra ponta, os produtos que tiveram maior queda nos preços foram o açúcar, a banana nanica e o frango. A cidade de Caçapava continua sendo a cidade que teve o menor preço da cesta básica. E São José dos Campos foi a cidade que apresentou o maior preço. A conta de água também vai ficar mais cara para moradores de 32 cidades da região do Vale. O reajuste vai ser de 3,5% a partir de junho. O reajuste faz parte da revisão tarifária da Sabesp feita a cada quatro anos. De acordo com a empresa de saneamento básico, o aumento foi autorizado pela agência que é responsável pelo setor no estado de São Paulo. Para os consumidores residenciais, a tarifa base passa de R$ 24,15 para R$ 25. Para os enquadrados na tarifa social, o valor vai de R$ 8,19 para R$ 8,48. E para as indústrias, o valor passará a ser de R$ 48,50 para R$ 50,20. Os novos valores começarão a ser cobrados a partir do dia 10 de junho. Carolina Silva, de Pindamonhangaba, para o Repórter Setorial. Um estudo divulgado essa semana pelo Banco Mundial mostra que as mulheres brasileiras ainda ganham salários menores que os dos homens e ocupam menos cargos de liderança em instituições públicas e privadas. Michelle é gerente sênior de tecnologia da informação em uma multinacional. A primeira promoção aconteceu três anos depois que ela foi contratada. Hoje eu estou em uma empresa multinacional que tem regras e políticas bem definidas com relação à posição das mulheres em posição de liderança. Então eu não vivencio, já não sinto mais tanto essa questão do preconceito no ambiente de trabalho. Michelle faz parte de uma minoria. As mulheres estão em apenas 37% dos cargos de gerência das empresas do país. Os dados estão no relatório do Banco Mundial. O estudo mostra que as mulheres também são minoria na política e ocupam menos de 15% dos cargos parlamentares. Elas representam apenas 43% da força de trabalho do país e ganham, em média, 25% a menos do que os homens. O Brasil conseguiu boas notas em acesso às instituições, uso de propriedade e incentivo ao trabalho, mas ainda precisa melhorar nos quesitos acesso ao emprego, acesso aos tribunais, acesso ao crédito e proteção contra a violência. O relatório constatou que a igualdade salarial poderia aumentar o produto interno bruto brasileiro em 3,3%, o equivalente a R$ 380 bilhões. Para esta pesquisadora, o cenário só poderá melhorar se houver mudanças na legislação brasileira. Por exemplo, licenças que permitem melhor distribuição das responsabilidades de cuidados com os filhos entre o pai e a mãe, a licença parental. O entendimento de que o pai também pode tirar essa licença, você, de alguma forma, elimina essa discriminação, tanto na entrada do mercado de trabalho, porque aí esse peso é igual para os dois, quanto na participação dela ao longo da carreira e em avançar. A agressão, muitas vezes disfarçada de brincadeira, pode marcar profundamente a vida de quem é alvo das perseguições, principalmente quando ocorre no ambiente escolar, já que o convívio com os valentões é diário. Alguém aqui já sofreu bullying? Alguém aqui já praticou bullying? É uma coisa que ninguém gosta de passar, né? E várias pessoas passam por isso várias vezes, e na maioria das vezes na escola. E às vezes acaba sofrendo consequências, e quem passa por isso às vezes não fala para a família, para os amigos, acaba prejudicando a própria vida dela. Se você estiver sofrendo isso, é bom você contar, porque se você ficar guardando para você, vai ficar guardando, guardando, você vai piorar as coisas. Para conscientizar os colegas e demais alunos sobre os impactos negativos que o bullying causa, um grupo de estudantes da Escola Municipal Judite Campista César de Taubaté elaborou um vídeo para combater este abuso dentro das salas de aula. Às vezes me pego lamentando por problemas que não são meus, por atitudes que nem são minhas, por palavras disparadas que saem sem perceber por diversos cantos desse mundo, e que são aplaudidos por pessoas vazias de atenção e de amor. Olha que estranha, esquisita. Bom, tudo começou quando a gente fez um outro vídeo, e a gente só fez brincando mesmo, sabe? Só nós alunos. E aí a diretora viu, e ela gostou, e ela queria que a gente meio que fizesse uma parceria, sabe? E ela falou o tema para a gente, e a gente fez aqui. O papel da escola é conscientizar, porque essas situações de bullying estão presentes em todas as relações sociais. Mas na escola, como os alunos passam um bom tempo aqui, a gente vê a evidência da sociedade aqui na escola. As consequências do bullying são diversas, mas as que vêm sendo estudadas no momento são a questão do estresse, da agressividade, da ansiedade dentro do ambiente escolar e fora dele. A ansiedade, ela vem desencadeando depressão nos jovens, né? E essa depressão vem baixando o rendimento escolar e até pode possibilitar a evasão escolar dos alunos. Para esta advogada, autora de um artigo que aborda o bullying no ambiente escolar, não é só a formação intelectual que é incentivada nas escolas. Os convívios dentro das salas de aula com outros alunos e professores favorecem as relações interpessoais que contribuem para o desenvolvimento dos jovens. Mas há situações em que ocorre o oposto disso. Que é o caso quando o indivíduo não consegue se inserir em alguns grupos ou por pensar diferente ou por uma questão de classe social diferente, né? Então ele fica isolado da sua turma. E esse isolamento é perigoso. Então a escola tem que estar atenta na questão desse isolamento. Esse vídeo, ele não foi feito à toa. Nós fizemos um trabalho com os alunos de dinâmicas, rodas de conversa, palestras. Então o vídeo foi uma forma que nós encontramos de conscientizar os alunos. A adolescência, por ser uma etapa de transição entre a infância e a vida adulta, é uma fase de formação pessoal e de busca pela personalidade. Normalmente, o cotidiano dos adolescentes é pautado em conflitos, insatisfações com o corpo, desilusões amorosas, problemas de relacionamento entre outros. E hoje o que a gente verifica é o seguinte, é que os pais, na maioria das vezes, não sabem executar o seu papel de pai. E os filhos não sabem a quem recorrer. Então hoje o melhor amigo de um adolescente pode não estar na escola, pode estar o quê? Numa rede social. A rede social, por exemplo, ela pode entrar tanto como um apoio em relação ao bullying. Então uma pessoa que ela está sofrendo bullying, ela pode de alguma forma pedir um auxílio ali na rede social e ser ajudada com isso. Quanto como um cyberbullying. Então às vezes a pessoa está sofrendo bullying, ela está depressiva, ela entra na rede social e ela escreve lá, ah, eu estou com vontade de me matar. E ao invés de receber um apoio, ela recebe apoio para executar aquele ato. Então as pessoas falam, isso, faz isso mesmo. E não sei o quê, porque a gente ainda entra naquele mito do suicídio, que sempre que uma pessoa fala sobre suicídio é drama. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais por conta disso. Preocupados com o impacto que o bullying e a depressão causam na vida das pessoas, um grupo de estudantes de ciência de computação da Unissal de Lorena decidiu utilizar o assunto como base para elaborar o trabalho de conclusão de curso. Eles iniciaram uma coleta de análise de conteúdo postado em redes sociais com caráter depressivo. A plataforma foi desenvolvida para permitir que profissionais capacitados e estudantes da área de saúde, como psicologia e medicina, possam entrar em contato com quem precisa de ajuda. Basta entrar no site e se cadastrar. Nessa área das instituições, os alunos fazem um cadastro, criam um perfil, mas eles só podem acessar a plataforma se tiver uma liberação por parte da instituição. Então, para limitar mesmo as pessoas que têm habilidade e têm capacidade de estar ajudando as pessoas que estão passando por esse problema. E também profissionais da área de saúde, como um todo, médicos, enfermeiros, psicólogos, que também queiram ajudar para a gente ter um perfil e uma área específica deles. Durante as pesquisas, os estudantes se depararam com vários desabafos de pessoas que viam o suicídio como uma forma de libertação de eventuais problemas. Eu cheguei a achar o que ela tinha postado, no caso do Twitter, e fui conversar com ela. Mas antes eu dei uma olhada no perfil dela e fazia dois dias que ela estava postando conteúdo muito pesado lá. Aí eu conversei com ela um pouco de tarde e depois de noite ela tinha parado de postar aquilo. Ela estava postando coisa normal já, ela não estava mais desse jeito. E, sei lá, isso também nos inspirou para poder fazer a plataforma. Pensar que a conversa ajudou ela. Quando uma pessoa está sofrendo bullying, ela precisa bastante de atenção e de apoio. Quanto mais apoio ela tiver, quanto mais pessoas ela souber que ela pode contar, mais fácil vai ser para ela lidar com aquela situação complicada, aquela situação difícil, porque ela vai ter um apoio a mais daquela situação, uma interpretação diferente. Então, quanto mais apoio, melhor. Quanto mais conversa, melhor. Depois do intervalo, você confere. Na segunda parte da reportagem especial, a gente vai saber mais sobre o cuidado na hora de escolher um curso online. E a gente vai falar, né? Nós vamos lá. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto